O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Guedes. O curso é sobre direito imobiliário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Senhoras e senhores, olá. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso curso de direito imobiliário. Eu sou o professor Rodrigo de Moura Guedes. Nós vamos tratar aqui ao longo dessa semana dessa disciplina. A gente estruturou o curso em cinco tópicos. E a gente vai tentar tratar no primeiro tópico, dando as noções introdutórias a respeito do direito imobiliário, aquilo que eu preparei e estou chamando de propedeutica do direito imobiliário. No segundo módulo, o segundo ponto, nós vamos tratar dos contratos imobiliários. Também no terceiro ponto, uma sequência a respeito dos contratos imobiliários. Logo após o quarto ponto, locação predial. E a gente vai encerrar esse nosso curso com a análise das incorporações imobiliárias. Muito bem. A primeira pergunta que nós costumamos ouvir quando vamos começar um curso de direito imobiliário é o que significa o direito imobiliário? A gente precisa confessar a todos os senhores que essa pergunta, para nós, ainda é um grande desafio. O direito imobiliário, talvez, ainda esteja engatinhando na sua estruturação em termos de ciência jurídica. Mas os desafios estão aí para serem vencidos. Diversos autores se atreveram a trazer uma definição do que seja o direito imobiliário. Eu quero inverter, talvez, a lógica da nossa aula. Ao invés de eu apresentar aos senhores e as senhoras, de plano, uma definição, um conceito para o direito imobiliário, eu quero convidá-los a construirmos juntos um conceito nosso, para que a gente possa, então, ter uma compreensão ampla e geral acerca desse assunto. Nesse sentido, eu quero começar analisando o objeto do direito imobiliário. Vejam, senhores, que se pretendemos estruturar o direito imobiliário como um ramo cientificamente autônomo do direito, precisamos, então, delimitar de forma muito clara qual seja o objeto do direito imobiliário. Bem, objeto do direito, enquanto ciência jurídica, não pode ser outro, senão a norma jurídica. Quais são as suas características? Bom, no que tem já o direito imobiliário, quais seriam as normas jurídicas que seriam o objeto dessa disciplina jurídica? Bem, a tarefa agora se apresenta um pouco menos complexa, porque, vejam, Se estamos falando em direito imobiliário, o adjetivo imobiliário que qualifica o substantivo direito, nesse caso, nos remete a um tipo de bem jurídico, qual seja o bem imóvel, definido por alguns ainda como o bem de raiz. Então, precisamos perceber que a norma jurídica, que vai se apresentar como objeto do direito imobiliário, guarda algum tipo de relação com esse tipo de bem, o bem imóvel. Pois bem, mas o que essa norma, que tem relação com o bem imóvel, no seu núcleo, no seu cerne, disciplina? Ora, as normas jurídicas tendem a disciplinar relações jurídicas. As relações jurídicas são fruto de fatos jurídicos. Nesse nosso aspecto em particular, nós vamos conseguir enxergar um tipo de fato jurídico que nos interessa particularmente, quais sejam os negócios jurídicos. E com muito mais especificidade, os negócios jurídicos que envolvam bens imóveis. Daí por que, então, poder-se ir a dizer que a norma jurídica, que é o objeto do direito imobiliário, é exatamente a norma que disciplina os negócios imobiliários. E, por óbvio, disciplina também os efeitos jurídicos produzidos por esses negócios imobiliários. Quando eu digo os efeitos jurídicos produzidos por estes negócios imobiliários, eu estou me referindo aos efeitos meramente pessoais, que vão estabelecer crédito e débito para os sujeitos dessa relação jurídica, mas eu estou me referindo também àqueles efeitos que têm caráter real. Ou seja, eu também estou me referindo aos aspectos que envolvam direitos reais sobre bens imóveis. Percebam, senhores, então, que o objeto do direito imobiliário, em resumo, é a norma jurídica que disciplina os negócios imobiliários e os seus efeitos jurídicos, sejam eles de ordem pessoal, sejam eles de caráter real. Feita essa primeira definição, passamos a uma outra tarefa. Precisamos, então, entender se o direito imobiliário compreende um dos ramos do direito público ou do direito privado. Bem, particularmente, não gosto eu de enfrentar essa discussão. Por algumas razões, talvez a principal delas. Dividir hoje o direito em direito público e direito privado parece ser algo em desuso. A dicotomia do direito em direito público e direito privado cede cada dia mais espaço para a unificação do direito. Então, talvez não seja o caso de dizer, como alguns autores dizem, que o direito imobiliário pertence ao direito público ou que o direito imobiliário pertence ao direito privado. Mas, se precisarmos fazer essa análise, vamos encontrar, na essência do objeto do direito imobiliário, aquelas normas jurídicas que se configuram ou que se aproximam mais do que a literatura jurídica define como o direito privado. Gosto eu de dizer, não direito privado, mas normas supletivas. E isso é verdade. Isso é verdade. As normas jurídicas que constituem o direito imobiliário têm, por vezes, o caráter supletivo. Embora não se negue a existência de normas jurídicas que constituem o direito imobiliário, que tenham também o caráter imperativo. Isto é, que não possam ser modificadas ou completadas ou afastadas pela vontade e pelos interesses dos particulares sujeitos daquela relação jurídica. Bem, podemos, então, começar a apresentar e construir um conceito para o direito imobiliário a partir destas duas noções. Objeto do direito imobiliário e ramo do direito ao qual pertence o direito imobiliário. Nesse sentido, podemos, então, dizer que o direito imobiliário corresponde ao ramo do direito privado, constituído, portanto, por normas predominantemente de caráter supletivo, mas também com normas de caráter imperativo, normas estas que disciplinam os negócios imobiliários, bem como os efeitos jurídicos por eles produzidos. Sejam esses efeitos jurídicos meramente pessoais, sejam esses efeitos jurídicos de caráter real. Eis aí uma singela, porém nossa, definição de direito imobiliário, construída a partir da análise destes dois elementos, o objeto do direito imobiliário e o ramo do direito ao qual pertenceria o direito imobiliário. Pois bem, feita esta análise, feita a definição a respeito do que seja o direito imobiliário, estabelecido qual é o objeto do direito imobiliário, precisamos, então, aprofundar um pouco mais o tema. Precisamos analisar a autonomia do direito imobiliário. A esse respeito, é bom que se diga. Hoje, o direito imobiliário trava, talvez, uma grande batalha para definir a sua autonomia. Batalha essa que, não nos esqueçamos, já foi tratada, já foi travada, melhor dizendo, por diversas outras disciplinas jurídicas, como o próprio direito ambiental. Me recordo que estudava o direito agrário nos cursos de pós-graduação em especialização em mestrado e uma grande discussão que surgia era o direito ambiental tem autonomia frente ao direito agrário? A autonomia do direito agrário já havia sido reconhecida ante a quantidade de cursos que existiam em nosso país disseminando aquele conteúdo. E o direito ambiental nascia. O direito ambiental estava crescendo e entrando em ebulição. E o objeto do direito ambiental era reconhecido pelos autores e os agraristas como uma parte do objeto do direito agrário. Essa confusão de objetos ocorre ainda hoje com o direito imobiliário. E essa talvez seja a principal tarefa dos estudiosos do direito imobiliário. Tentar definir bem os contornos do seu objeto para que ele não seja confundido com outros ramos didaticamente autônomos do direito. Marcar o seu território. Talvez essa seja a primordial tarefa dos estudiosos do direito imobiliário nos dias de hoje. Vejam vocês, voltando àquela discussão do direito agrário e do direito ambiental para que possamos chegar à discussão do direito imobiliário hoje. Os juros agraristas sempre disseram que o objeto do direito agrário eram as normas jurídicas que disciplinavam a relação do homem com a terra. Tendo em vista a produção, mas sem descuidar, da conservação do ambiente. Nesse caso, especialmente falando, o ambiente agrário, o ambiente rural. Muito bem. O objeto do direito ambiental, então, eram exatamente as normas jurídicas que disciplinavam as formas de proteção do ambiente. Não só do ambiente rural, do ambiente agrário, mas do ambiente como um todo e não apenas do meio ou da metade do ambiente. Essa discussão permaneceu e ainda hoje é possível encontrar artigos científicos que apresentam essa divergência entre o que seja o objeto do direito agrário e o que seja o objeto do direito ambiental. Daí, porque até alguns pensam em uma disciplina jurídica a qual tem sido dado o nome de direito agroambiental. Dilema esse que enfrentamos hoje com relação ao direito imobiliário. Ao dizer que o objeto do direito imobiliário são as normas jurídicas que disciplinam os negócios imobiliários, bem como os efeitos jurídicos por ele produzidos, não podemos nos esquecer que a disciplina negócios imobiliários faz parte de um conteúdo mais amplo, de um conteúdo maior, chamado direito civil. Quando eu falei agora há pouco em relação jurídica, em fatos jurídicos, não nos esqueçamos. Relações jurídicas, fatos jurídicos, fazem parte do conteúdo do que chamamos direito civil. Os negócios jurídicos correspondem a uma categoria de fatos jurídicos em sentido amplo. Estamos falando em direito civil. Como enxergar, então, uma autonomia para o direito imobiliário? Por isso, disse eu, no começo da minha fala, talvez estejamos ainda engatinhando no que tange ao estudo do direito imobiliário. Mas precisamos fazer esse estudo. Precisamos contribuir, precisamos colaborar para a construção e consolidação deste conteúdo. Vejam, os senhores, vejam as senhoras. A autonomia de um ramo do direito ou de uma disciplina jurídica pode ser vista, pelo menos em quatro aspectos. Diria eu aos senhores. Autonomia didática, autonomia científica, autonomia legislativa, autonomia jurisdicional. No que tinge a autonomia do direito imobiliário, enxergamos da seguinte forma. Autonomia didática, significa o direito imobiliário é tratado nas academias como uma disciplina dentro da matriz curricular dos cursos de direito. em algumas academias, sim. Em algumas instituições de ensino superior, sim. O direito imobiliário, hoje, inclusive, é oferecido em nível de pós-graduação. Pós-graduação, lato senso, como especializações, mas pós-graduação. Então, é possível, sim, reconhecer a autonomia didática ao direito imobiliário. E a autonomia científica? Se conseguimos identificar com muita clareza o que seja o objeto do direito imobiliário, podemos concluir, sim, que o direito imobiliário tem autonomia científica. Nesse aspecto, confesso eu, senhores, que entendo, sim, que há autonomia científica do direito imobiliário, porque conseguimos individualizar o seu objeto, quais sejam as normas jurídicas que disciplinam os negócios imobiliários e os seus efeitos jurídicos. A respeito disso, temos, inclusive, uma pergunta feita por um acadêmico, por um aluno. Qual o conteúdo de uma norma de direito imobiliário? Vimos, agora há pouco, o objeto do direito imobiliário e definimos como objeto do direito imobiliário a norma jurídica que disciplina os negócios imobiliários e seus efeitos. Portanto, qual é o conteúdo de uma norma de direito imobiliário? Ora, o conteúdo de uma norma de direito imobiliário são os negócios imobiliários e os efeitos jurídicos por eles produzidos, sejam efeitos meramente pessoais, sejam efeitos que produzem ou que se caracterizam como direitos reais. É possível fazer um raciocínio seguindo essa pergunta para definirmos a autonomia científica do direito imobiliário. Porque, vejam, definido o objeto de estudo, a metodologia a ser aplicada e os princípios que vão reger esse estudo vão caracterizá-lo como ciência. Então, é possível identificar, além da autonomia didática, também a autonomia científica do direito imobiliário. Agora, vamos enfrentar duas novas situações. O direito imobiliário tem autonomia legislativa? Dizer que o direito imobiliário tem autonomia legislativa significa dizer que a Constituição Federal atribui a um dos entes da Federação a competência para legislar sobre o direito imobiliário. E se estamos definindo o direito imobiliário como conjunto de normas jurídicas cujo objeto seja disciplinar negócios imobiliários e seus efeitos, não vamos encontrar na Constituição brasileira nenhum dispositivo que estabeleça competência para legislar sobre o direito imobiliário. Encontramos, sim, competência para legislar sobre o direito civil, competência para legislar sobre assuntos de interesse local, competência para legislar a organização e ordenação do espaço urbano, mas competência para legislar sobre o direito tributário, mas competência para legislar sobre o direito imobiliário, expressamente não há previsão na Constituição do nosso país. Portanto, é possível afirmar que o direito imobiliário não tem a autonomia legislativa, tal qual tem o direito agrário, tal qual tem o direito civil, tal qual tem o direito tributário. E quanto à autonomia jurisdicional, significa o poder judiciário, através das leis de organização deste poder, estabelece varas específicas para apreciação e julgamento dos assuntos afetos ao direito imobiliário, das leis afetas ao direito imobiliário, em nosso país, não conhecemos ainda uma única vara sequer que seja especializada em direito imobiliário. Conhecemos no nosso país diversas varas especializadas em conflitos agrários, especializadas em direito ambiental, varas ambientais, as varas cíveis, as varas de família, as varas de sucessão, de infância, de juventude, mas varas específicas de direito imobiliário, essas não conhecemos. Então, é possível também afirmar que o direito imobiliário não tem a autonomia jurisdicional. Então, arrematando este assunto, podemos afirmar que o direito imobiliário tem autonomia didática, porquanto é oferecido nas matrizes curriculares dos cursos de direito de diversas instituições de ensino superior do país, inclusive em nível de pós-graduação, lato senso, como especializações. É possível afirmar que o direito imobiliário tem autonomia científica, posto que é possível definir de forma bem delineada o seu objeto. E daí, os métodos e princípios aplicados a esse tipo de estudo são os métodos e princípios aplicados ao direito, à ciência jurídica, de uma forma geral. Então, é possível definir o direito imobiliário como autônomo do ponto de vista científico. Todavia, não é possível afirmar, peremptoriamente, a autonomia legislativa e a autonomia jurisdicional do direito imobiliário. Bem, mas se o direito imobiliário tem autonomia didática, se o direito imobiliário tem autonomia científica, como tratar a relação do direito imobiliário com os demais ramos do direito? A esse respeito, temos também uma pergunta de um acadêmico. Como diferenciar o direito imobiliário do direito civil? O direito civil é, naturalmente, o direito privado por excelência. Não é incorreto afirmar que é do direito civil que nasce em os diversos ramos da ciência jurídica. Vejam que do direito civil nasceu o direito comercial, hoje tratado como direito empresarial. Do direito civil nasceu o direito agrário. Do direito civil nasceram diversos ramos do direito. E é também do direito civil que nasce o direito imobiliário. agora, é preciso estabelecer as diferenças. Tentemos. O que concebemos como direito civil? Vejam, senhores, que o direito civil corresponde àquele ramo didaticamente autônomo do direito, cujas normas disciplinam as relações jurídicas entre os particulares. O que nos permite ter essa compreensão? O que nos permite fazer tal afirmação? Vejam, senhores, que o principal instrumento legislativo do direito civil corresponde à lei 10.406 de 2002, conhecida por todos nós como o Código Civil Brasileiro ou o novo Código Civil Brasileiro. Muito bem, O Código Civil Brasileiro é, então, uma lei ordinária federal que se constitui por mais de 2 mil artigos. Isso significa que é uma lei extensa. O nosso Código Civil, então, está dividido em duas grandes partes. A parte geral, a primeira parte, e a parte especial, a segunda parte. Vejam, senhores, que cada uma dessas partes está constituída por livros. Cada livro está estruturado em títulos, cada título está estruturado em capítulos. Eventualmente, um capítulo pode ter sessões e subseções. Mas, vejam, as partes estão estruturadas em livros. A parte geral do Código Civil contém três livros. O livro primeiro, das pessoas. O livro segundo, dos bens. E o livro terceiro, dos fatos jurídicos. Pessoas, bens e fatos jurídicos nos remetem a quê? Ora, vejam, senhores, que as pessoas, os bens e os fatos jurídicos são três dos quatro elementos constitutivos de uma relação jurídica. uma relação jurídica é constituída, então, pelo seu primeiro elemento, elemento pessoal, elemento subjetivo. As pessoas, pessoa natural, pessoa jurídica, as pessoas correspondem ao primeiro elemento constitutivo de uma relação jurídica, ou seja, uma relação jurídica se estabelece entre pessoas. Muito bem. O segundo elemento de uma relação jurídica é o elemento material, ou elemento objetivo, qual seja, o objeto de uma relação jurídica. E, neste aspecto, uma relação jurídica pode ter como objeto uma prestação ou um bem jurídico. Olha aí, o livro segundo, dos bens. Os bens como elementos da relação jurídica. Uma relação jurídica ainda se constitui por um terceiro elemento, chamado elemento imaterial, ou elemento espiritual, que significa, por sua vez, o vínculo jurídico, o liame, a ligação que se estabelece entre os sujeitos, entre as pessoas, tendo em vista um objeto, uma prestação, um bem jurídico. isso é que dá os contornos a uma relação jurídica. Agora, vejam, há um quarto elemento que também constitui uma relação jurídica. Além do elemento pessoal, além do elemento material, além do elemento espiritual, há o elemento propulsor, ou elemento criador das relações jurídicas, o que é capaz de criar uma relação jurídica? As relações jurídicas são criadas a partir dos fatos jurídicos. Vejam vocês que uma relação jurídica, então, nada mais é do que uma relação social que produz um efeito relevante para o direito e que por esta razão é por ele tutelada, é por ele protegida. E essa relação é formada, se estabelece entre pessoas que estão ligadas por um vínculo tendo em vista um objeto. E esse vínculo que liga essas pessoas tendo em vista o bem jurídico, tendo em vista a prestação, esse vínculo surge a partir da ocorrência de um fato jurídico. Ora, se a parte geral do Código Civil disciplina através de três livros das pessoas, dos bens, dos fatos jurídicos, elementos da relação jurídica, é possível afirmar que o Código Civil, em sua parte geral, disciplina os elementos constitutivos de uma relação jurídica. E na parte especial do Código Civil, o que temos? Relações Jurídicas Especiais. O livro do Direito das Obrigações cuida de um tipo especial de relação jurídica chamada de obrigação, a relação jurídica obrigacional, em que o sujeito ativo é um credor, o sujeito passivo é um devedor, em que o objeto é uma prestação positiva ou negativa, dar, fazer ou não fazer, que também se completa pelo vínculo jurídico e que também pode ser criada a partir de fatos jurídicos, tanto de um ato lícito, quanto de um ato ilícito, daí o dever de ressarcir ou reparar as perdas e danos, a responsabilidade civil. Então, vejam, senhores, que o arcabouço legislativo que caracteriza o direito civil sinaliza a nós todos que o direito civil tem como objeto as normas jurídicas que disciplinam as relações jurídicas de uma forma geral entre os particulares, estabelecendo obrigações, estabelecendo direitos reais, estabelecendo os vínculos de parentesco, estabelecendo as consequências do falecimento e da sucessão hereditária. Esse é o objeto do direito civil. São normas jurídicas que disciplinam as relações jurídicas entre os particulares, de uma forma geral e de algumas formas especiais. Muito bem, se definimos o direito imobiliário como o ramo didaticamente autônomo do direito, constituído por normas jurídicas que disciplinam os negócios imobiliários e os seus efeitos jurídicos, sejam eles meramente pessoais, tenham eles caráter real, conseguimos então estabelecer um divisor de águas entre o direito civil e o direito imobiliário. Não podemos negar e não estamos aqui negando a influência forte que o direito imobiliário sofre do direito civil. De forma alguma negamos isso, até porque como dissemos agora há pouco o direito imobiliário nasce do direito civil, mas dele se desprende e passa a ter uma vida própria do ponto de vista didático, do ponto de vista científico com autonomia, com independência com relação ao direito civil. Mas ainda que sejam ramos didaticamente, cientificamente independentes autônomos, é claro que em alguns momentos haverá uma ligação entre eles. É claro que em alguns momentos haverão pontos de convergência entre o direito civil e o direito imobiliário. Isso é uma certeza. Fato é que o direito imobiliário apresenta um conteúdo amplamente interdisciplinar. Vejam que é possível identificar dentro do direito imobiliário aspectos que o aproximam do direito administrativo. Quando falamos, por exemplo, na desapropriação de um imóvel urbano, e aqui faço um recorte do imóvel urbano para não confundir e não misturar o direito imobiliário com o direito agrário, porque aí a desapropriação do imóvel rural, a desapropriação por interesse social para fim de reforma agrária, cujo objeto é o imóvel rural, é assunto pertinente ao direito agrário e não ao direito imobiliário. Mas vejam, a desapropriação de um imóvel urbano. Ora, desapropriação por natureza é um instituto jurídico inerente ao chamado direito administrativo. As suas regras estão ali delineadas, especialmente se falarmos em uma desapropriação por utilidade ou por necessidade pública. Agora, vejam, é extremamente comum nas demandas judiciais de desapropriações que o expropriado não concorde com o preço de avaliação de seu imóvel, preço este atribuído pelo ente expropriante. aí haverá um nichozinho, um pontozinho de interseção, um ponto em que o direito administrativo e o direito imobiliário estarão caminhando no mesmo sentido. Porque, vejam, a avaliação deste imóvel urbano é um assunto atinente ao direito imobiliário. Os parâmetros, a normatização técnica para realizar avaliações imobiliárias, essa normatização, esses parâmetros são de interesse do direito imobiliário. Fazem parte deste arcabouço normativo que estamos chamando de direito imobiliário. Então, vejam como o direito imobiliário se apresenta com a característica da interdisciplinaridade. Da interdisciplinaridade. Tangenciamos agora há pouco o direito civil, vimos como o direito imobiliário nasce do direito civil. Falamos em negócios imobiliários, falamos em fatos jurídicos, agora falamos em avaliação imobiliária, em desapropriação de imóveis urbanos. E por aí afora vai. Se formos falar, por exemplo, do exercício do direito de propriedade sobre um imóvel urbano, ora, exercer o direito de propriedade sobre um imóvel urbano pode perfeitamente se configurar como um assunto inerente ao direito imobiliário. E conseguimos fazer novamente uma interseção entre o direito imobiliário e agora o que se tem chamado por aí de direito urbanístico. Vejam bem, sou eu o proprietário de um imóvel urbano, ele é meu, eu sou o dono dele e, portanto, sou titular das quatro prerrogativas consagradas a muito, usar, gozar ou fruir, dispor e reivindicar. Vejam, sou eu o proprietário de um imóvel urbano, posso nele edificar, ou seja, construir o que eu quiser e da forma como eu quiser? Claro que não, claro que não, mas por que não? Porque cabe aos municípios organizarem o espaço da cidade e a organização do espaço das cidades é feita pelos municípios através da edição de leis locais, leis que disciplinam então o que chamamos de uso do solo urbano e é exatamente o documento de uso do solo urbano que vai dizer para mim proprietário do imóvel urbano o que eu posso edificar nele. Se eu posso nele, por exemplo, construir habitações coletivas ou não, ou se nele eu só posso construir habitação unifamiliar, habitação geminada e habitação seriada. Vejam, senhores, o uso do solo urbano estabelece uma restrição ao exercício do meu direito de propriedade. E mais, o uso do solo então permite a mim neste meu imóvel edificar para fins não residenciais. então eu posso nele construir uma loja. Mas eu posso construir a loja do jeito que eu quiser conforme o projeto que me foi feito por um arquiteto por mim contratado? Não. Porque aí há uma outra lei local municipal que vai estabelecer os parâmetros urbanísticos para aquela construção. Então nós estamos falando aí sobre o direito urbanístico, tangenciando, tocando com o direito imobiliário. Nós estamos falando sobre interdisciplinaridade do direito imobiliário. e a esse respeito há também uma questão formulada por um acadêmico. Vejamos. O que é direito imobiliário? Muito bem. O que é o direito imobiliário? Após tudo isso que falamos podemos chegar a uma conclusão muito singela, mas uma conclusão que é construída a partir deste raciocínio feito. O direito imobiliário nada mais é do que um ramo didaticamente autônomo do direito que tem por objeto normas jurídicas que disciplinam os negócios imobiliários e os efeitos jurídicos produzidos por tais negócios. Sejam esses efeitos de ordem meramente pessoal tenham esses efeitos caráter real. Este é o conceito de direito imobiliário. Analisando o objeto do direito imobiliário, delimitando o núcleo da norma jurídica que é inerente ao direito imobiliário, que constitui o direito imobiliário e analisando a sua autonomia, especialmente a sua autonomia científica e a sua autonomia didática. Muito bem. Nós partimos já para o encerramento desta aula, tentando lembrar aos senhores e as senhoras os talvez principais pontos que foram tratados neste primeiro encontro. Vejam que aqui fizemos uma abordagem a respeito do objeto do direito imobiliário e conseguimos definir o seu objeto como sendo, assim como objeto da ciência jurídica, uma norma jurídica, mas uma norma jurídica que tem um núcleo muito bem delineado, quais sejam disciplinar os negócios imobiliários e os seus efeitos jurídicos, ressaltando sempre que esses efeitos podem ter caráter meramente pessoal ou podem sim se apresentar com o status de um verdadeiro direito real. Estabelecido o objeto do direito imobiliário, analisamos a autonomia deste ramo do direito. Fizemos questão de dizer que a dicotomia do direito em direito público e em direito privado está em desuso, mas que é possível ainda encontrar alguns autores afirmando que o direito imobiliário é um dos ramos do direito privado. Podemos concordar com isso, mas preferimos dizer que o direito imobiliário é constituído por normas que ora tem a índole supletiva e ora tem a índole imperativa. Dissemos mais, dissemos que o direito imobiliário tem autonomia didática, tem autonomia científica, mas não tem autonomia legislativa, não tem autonomia juridicional ainda, ainda, por se tratar de um ramo do direito que está construindo o seu espaço, um ramo do direito que se não está engatinhando está ainda dando os primeiros passos mais equilibrados. Ainda há muito para ser construído no âmbito do direito imobiliário. E esta construção vem a partir do estudo, a partir da disseminação deste assunto, tanto na academia, quanto nas lides forense. Dissemos mais, dissemos que o direito imobiliário nasceu do direito civil, mas que hoje conseguimos delimitar bem o objeto do direito imobiliário e afastá-lo do objeto do direito civil. Todavia, dissemos que o direito imobiliário se caracteriza por ser interdisciplinar. Dissemos que o direito imobiliário tem pontos de convergência, pontos de tangência com o direito civil, com o direito administrativo, com o direito urbanístico e isto é inegável. Isto significa a interdisciplinaridade do direito imobiliário. E podemos dizer mais, o direito imobiliário também se interrelaciona com outras áreas do saber, não apenas com a ciência jurídica, mas com a engenharia, com a arquitetura, com o setor empresarial. Então, a mensagem que deixamos ao final é essa, de que o direito imobiliário a cada dia está se consolidando no âmbito da literatura jurídica. Todavia, no âmbito da praxe, no âmbito da atividade prática, enxergamos a aplicação do direito imobiliário a todo instante, em cada bate-papo, em cada roda de conversa e de discussão. O direito imobiliário é um campo rico para a atuação, seja do advogado, seja do magistrado, seja do representante do Ministério Público. Cabe a nós desempenharmos o nosso papel de estudiosos e de construtores do conhecimento e de levarmos o direito imobiliário a cada um que precise, que possa aprender, que possa estudar e ampliar o conhecimento desse assunto. Encerramos aqui essa aula e na nossa próxima aula vamos fazer a primeira abordagem sobre os contratos imobiliários. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvistiça.jus.br